E aí, você conhece Piacatuba? Já ouviu falar do Festival de Viola e Gastronomia? E essa cidadezinha que é o Encanto de Charmosa? Sou Keller Saab e você está na Catauai. Sou Keller Saab e vocês estão na Catauai. Estamos aqui para bater um papo com a Rafaela e a Aninha. A gente vai estar comentando aqui dessa maravilhosa gastronomia. Vocês não têm noção do que é isso aqui, gente. Tudo de bom, tá? Nós vamos estar falando desses pratos maravilhosos que vão participar do festival. Vamos lá, Rafaela? Vamos conversar um pouquinho. Eu quero saber primeiro desse pene. Esse daí é um pene caprese. Ele é o... assim, a gente tentou trazer um pouquinho de frescor, né? Apesar de ser no inverno, mas a gente gosta de alguns pratos que atendam todos os públicos. E esse daí ficou como sendo a nossa opção vegetariana. Esse daqui é o nosso tradicional tropeiro. Esse já é o famoso tropeiro do Restaurante das Pedras mesmo. Então, a gente quis também colocar porque é a parte mineira, né? Que do festival que ficou nesse prato. Esse daí... então, esse daí é a minha paixão. Esse daí é o nosso filé do rancho. Ele é feito com a manteiga de chimichurri e um purê de mandioca. Gente, experimente que esse daí tá assim, ó. Dá água na boca. E esse aqui é o... Nossa tilápia do brejo. Ele, na verdade, é uma releitura, assim, da tilápia Abel Monnier. A gente quis também trazer, né? Algumas opções. Um peixe, uma massa, uma carne, né? Uma carne vermelha. E aí, essa daí eu achei que seria interessante. Porque eu acho, assim, é um prato que ninguém conhece muito, né? E que também não está acostumado, né? Então, é algo diferente mesmo. E ele é bem... bem... é um prato saborosíssimo também. Eu sou suspeita. Só experimentando. Quero opinião depois das pessoas, né? De algum prato aqui pra gente... A gente mostra, a gente mostra. Agora a gente vai bater um papo diretamente com a chefe, que ela vai falar mais sobre ela. Porque além dela ter falado dessas maravilhosas pratos que estão aqui na nossa frente, ela vai falar um pouco sobre ela, vai falar o nome dela, de onde que ela vem. E aí, Rafaela, de onde que você vem? Você é daqui mesmo? Então, eu sou de Belo Horizonte. Nossa! Eu morei durante um tempo em Cataguases, mas agora eu voltei pra Belo Horizonte. Mas eu tô com o pessoal do Restaurante das Pedras já tem muito tempo. Eu já até perdi as contas de quantos festivais que eu já fiz. A minha paixão, assim, pela gastronomia, que a Aninha tinha me perguntado, assim, ó... Ela surgiu com a minha avó, com a minha mãe, vendo elas realmente... São bebidas de família mesmo, né? Sim, eu sempre vi elas cozinhando e em cima das panelas, né? Desde pequena. E minha avó ainda falava assim, cuidado pra não queimar, menina. Mas não funcionou muito bem, não. Mas é errando que você aprende, né? Com certeza, com certeza. Estamos aqui no Restaurante das Pedras e eu tô batendo um papo aqui com esse casal. São parentes, né? São irmãos. Maravilhosos. Aqui é a Rita e esse aqui é o Kazé. E a gente vai conversar um pouquinho a respeito aqui do restaurante e outras coisas em relação ao festival. Eu quero que vocês falem a respeito de como que surgiu o Anélio, como que surgiu essa ideia, por onde começou... Me fala do restaurante, vamos lá. Quer começar, Kazé? Pode ser você. E fala que você foi a mentora dessa... Não, na verdade, a gente, né? Como eu tinha te relatado, nós somos de família daqui de Pecatuba e a gente sempre teve um carinho enorme por aqui. E com o surgimento do festival, na verdade, que alavancou a oportunidade de estar surgindo esses empreendimentos aqui em Pecatuba, né? Então, veio junto com o festival, digamos assim. O festival foi uma ideia da Maria Lúcia Braga e hoje já é sucesso, já é a 17ª edição. E o nosso restaurante surgiu a partir disso, de um sonho da gente, enquanto praticamente criados aqui em Pecatuba, né? De enxergar aqui com potencial enorme pra essa área, pra esse turismo gastronômico, né? E aí, nós irmãos, eu, ele, mais um outro irmão, começamos a trabalhar essas questões aqui e não para, né, Kazé? Cada dia é uma coisa nova, agora a gente tem esse espaço aqui, esse quintal, e é isso. Aqui, cada hora surge uma surpresa pra gente, né? Porque a gente, você começa a melhorar o local, você poder receber as pessoas, você ter um atendimento cada vez melhor, uma qualidade melhor em tudo. Então, a gente procura fazer que o restaurante nosso seja realmente um diferencial e mais uma atração pra Pecatuba, porque o Pecatuba já é uma atração, é um distrito diferente, é um distrito que tem um charme, é tudo especial. Verdade, né? E vocês que são daqui, né? São raízes aqui, né? Foram criados aqui, então já trazem aqui, né? A energia da cidade, né? Fazendo pra parte aqui da gastronomia. E o ambiente aqui, realmente, é sensacional. Convido vocês que não conhecem pra conhecer. Tenho certeza que vocês vão amar, tá? Ah, ok. Isso aí, estamos aqui sempre prontos pra estar recebendo. Gente, o nosso objetivo aqui é sempre receber da melhor forma os nossos amigos, os nossos clientes. Esse é o objetivo principal da família Restaurante das Velas. E fora do festival, tá as portas abertas, né? Temos uma pousada. Pra vocês virem, conhecer quem não conhece, quem já conhece, com certeza vem sempre, que eu sei, né? Porque aqui vocês vão encontrar, além da gastronomia, a simpatia, o atendimento de qualidade. É, e lembrando que a gente funciona aqui, normalmente, fora do festival, a gente funciona sexta, sábado, domingo, quando você vai semana e nos feriados. Vamos agora dar uma entrada aqui no Restaurante das Pedras, nós vamos ver aqui se tem alguém pra gente poder bater um papinho, né? Olá, família, vou atrapalhar vocês um pouquinho, tá? Vamos bater um papinho aqui? É, eu sou da Catauai e nós estamos fazendo aqui, né, uma visita à Piacatuba, porque tá vindo o festival. E vocês já conhecem Piacatuba, já vieram aqui no Restaurante das Pedras outras vezes, fala o nome de vocês pra mim e a gente conversar um pouquinho sobre isso. Ah, jóia, meu nome é Rafael Lourenço, eu sou de Cataguases, né, já viemos aqui várias outras vezes na cidade, já viemos no festival também, sabe, eu com a Angélica, minha esposa, e só que meus pais que moram em Cataguases já vieram mais vezes até na cidade, já visitaram outros restaurantes aqui na região, sabe? Legal, e a respeito do festival, você conhece, já veio? Então, duas vezes nós já viemos e tava tendo um festival, então a gente comeu nos restaurantes, assim, foi muito interessante mesmo, comidas maravilhosas, assim, foi muito bom. Estão programando, Viníci, agora? Pois é, até a gente tinha até pensado em aparecer, mas nós vamos ter um casamento em Juiz de Fora, de um filho de um amigo, e dessa vez eu vou faltar. Ah, sim, mas acompanha a gente, tá? É Catauai pra vocês estarem vendo como que foi o festival, como está sendo os preparativos, tudo direitinho, tá bom? Aliás, o restaurante aqui, ele foi do meu bisavô, João Ladeira, aqui era um comércio de troca de alimentos, que os fazendeiros produziam nas fazendas aqui, então é de João Ladeira. É, esse espaço aqui, é verdade, a gente tava lendo aqui no canapia aqui do restaurante. Ah, legal, olha só, né? Bem interessante, né? É muito interessante, com certeza. Ó, gente, obrigada, tá, por esse bate-papo, tá? E ficam com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.